Olá pessoal, aqui é o Carlei do Rota do Transporte, a gente está aqui para mais um vídeo sobre o mercado de frete das commodities agrícolas. Semana passada a gente teve um acidente na ALL com o fogo. Esse problema foi até, de certa forma, rapidamente resolvido pela empresa lá, pela Rumo. Isso aí fez com que os embarques para a Rondonópolis retornassem. É bem verdade que numa cadência reduzida. Continua-se usando os terminais do Itiquiri, de Alta Araguaia, para conseguir dar um fluxo. Então aqui em Rondonópolis você tem descarga, mas é um fluxo menor do que comumente se fazia, e algum fluxo está sendo direcionado para o Alta Araguaia e para o Itiquiri, para suprir a demanda. Mas os volumes continuam reduzidos, a gente continua com pouca disponibilidade de produto ainda. Uma coisa que tem surpreendido também é a demora da limitação dos volumes de algodão. A gente está com pouco volume de algodão ofertado no mercado. A seca afetou também a cultura do algodão. Estima-se aí que no estado vai haver uma redução aí de uns 20%, de 15% a 20% no volume, só que afetou também a qualidade do algodão. E essa qualidade é o que tem demorado, o que tem dificultado as retiradas. Porque o comprador comprou uma qualidade X do algodão. E o algodão disponível está com outra qualidade. Então eles têm que entrar no acerto financeiro, de um desconto, aplicar o desconto, do produtor aceitar o desconto. Então isso gera sempre um stress e um transtorno comercial entre o comprador e o vendedor. Porque às vezes o trader não tem um mercado para esse algodão específico. aí ele estava comprando um outro tipo, tinha um mercado específico e com algum problema aí, esse mercado consumidor dele não tem o que fazer com o algodão ofertado do mercado agora. Acaba criando um problema comercial. Mas enfim, isso aí tem dificuldade, dificultado as retiradas, tem atrasado as retiradas. Juntando aí com um pouco volume, com uma pouca movimentação de milho, a gente tem um cenário com um preço de frete baixo e uma boa oferta de caminhões do Mato Grosso. São poucos caminhões que estão vindo de fora. Um lugar que tem o frete bastante estourado é Paranaguá. Paranaguá continua lá com os fretes estourados. A semana passada atingiu níveis históricos acima dos níveis históricos de preço de frete. Então acabou trazendo bastante caminhão para o Mato Grosso, atraídos pelo valor do frete em Paranaguá. Só que aqui a gente também, os poucos volumes que tem para o Sul, para São Francisco e para Paranaguá, eles também estão chegando a níveis históricos do outro lado, para baixo. Então nessa época, esses preços de frete nunca tiveram. A gente já puxou até níveis um pouco mais baixos que esses que estão hoje para São Francisco e para Paranaguá, mas em meses de dezembro, meses de janeiro. Enfim, o adubo está vindo com um preço de frete alto, mas o produto daqui para lá, quando tem, está no preço de frete bastante baixo. Uma situação bastante interessante é as movimentações de fertilizante em Rondonópolis. A gente não está acontecendo no volume que a gente esperava, porque começou a chover, tudo bem que a gente sabe que é a popular chuva do caju. Então a gente tem um período de chuva, depois vai ter uma estiagem de novo. O produtor não arrisca plantar agora, ele só vai plantar acima de 100 milímetros de chuva na sua área. E dia 15, até pela realização, não permite plantar antes do dia 15 de setembro, respeitando o vazio sanitário. Mas a gente acreditava que a gente ia ter mais movimentação de fertilizante com origem em Rondonópolis, principalmente, aí atende bem a região da 63. E isso não tem acontecido. Esse adubo deve estar para sair, as empresas devem estar com uma carteira bastante grande, mas não está saindo. E se a chuva se estender ou se aumentar, o produtor vai começar a pressionar para receber esse fertilizante aí o mais rápido possível. E deve dar uma congestionada aí no mês de setembro, juntamente com a semente de sódio, que tem bastante origem, principalmente na saída da Petrovina. Então disputa os mesmos caminhões aí de fertilizante e de semente. Então a gente acredita que para a semana que vem já começa a melhorar esse movimento. E aí os preços de frete também, como origem em Rondonópolis e região, devem começar a aumentar. Agora os fretes de milho aí para os terminais, a gente acredita que não vai haver grandes mudanças nos preços de frete. Tá ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí